Tá gravando, pai Mas o vídeo tá pronto aí É o seguinte O seu nome inteiro Ana Cláudia Martinez Luana, é o seguinte O porquê Da sua autoconfiança Falta de autoconfiança Sobre Você tem ciúmes Depende Do maridão Quais são as atitudes dele? Tem um papel na caneta aí, Tiago? Nossa, como assim? Não tenho ciúmes dele Eu teria ciúmes se eu desse alguma atitude Que eu não gostasse da parte dele Sim Aquele que é o mesmo aqui, Tiago Pode ser? Pode ser Qual as atitudes? Fala pra mim, Ana Cláudia Não, como assim? Você vai entender Quais as atitudes? Não, como eu disse Eu não tenho ciúmes dele Você não tem ciúmes, pronto Não, eu sou bem tranquila Eu teria se eu desse alguma atitude Que eu não gostasse Alguma atitude dele E... Vocês brigam muito? Cara... Brigadeira, briga, briga A gente briga por coisas de casa Acho que é normal De todo casal Todo dia? Porque ele é muito desorganizado E eu sou bem chata com a organização Então a gente só briga por isso Você já parou pra pensar que você é extremamente analítica? Que você é muito assim, focada, sabe? Você faz as coisas muito pensadinhas, sabe? Você não... Então assim, pô, eu tenho que ir no mercado fazer uma compra Eu acompanhei, viu? Vocês pegaram o dinheiro Vocês fizeram uma dieta Quanto que era? Cinquenta reais? Cem reais Cem reais pra todo mundo Lembra disso? E você falou Não, vamos que eu consigo Vamos que eu consigo Não foi isso que você fez? Uhum Foi aqui, Tiago? Que eles pegaram o dinheiro Foi fazer uma dieta? Onde foi isso? Foi na golfe, não? Ou foi na praia? Foi na golfe, faz tempo já Então, vocês fizeram isso, certo? Sim Porque você é extremamente analítica Uhum E o Renato, ele é um comunicador nato Comunicador nato Não é uma pessoa igual você Vai de encontro, você entende? Uhum Tipo assim, existe briga de consciência Uhum Você é extremamente analítica Ele é extremamente comunicador, brincalhão Ele consegue fazer um vídeo fácil Você não faz um vídeo fácil Uhum Você ainda fica um pouco retraído Eu vi no seu canal Sim Entendeu? Você fica um pouco retraído Bastante Será que o fato de você ter uma personalidade E ele ter outra Isso não gera conflito? Sim E o que a gente pode fazer? Você seria capaz De antes de você fazer esse olhar Que você está fazendo assim De raiva com dúvida Você seria Ah, com dúvida, como assim? O que esse cara está falando para mim A gente pode dar uma coisa Você seria capaz de Pontuar Um dia Você e o Pobre louco Você pontuou amor Eu não gosto Que você faça essas coisas Mesmo que pequeno seja Pequeno Não importa Sim É pequeno para ele Mas para você Que é uma analítica É muito grande Você não tolera erro Exato Concorda comigo ou não? Concordo Você acha que você é capaz de fazer isso? Eu já fiz algumas vezes, né? Não, não Vamos esquecer o que você já fez Sim Vamos pontuar hoje Determinar um Um início Sabe? Tipo hoje, ó Ana Estou aqui, Ana Dia 24 hoje 24 do 5 Sim Vocês vão embora quando? Até o final da semana que vem agora Até sexta-feira? Creio que sim Vou ver certinho com ele Tá Você consegue pontuar com ele Como é a sua personalidade? E com certeza eu acredito que ele vai pontuar dele Porque ele fala muito fácil, tá? Então Você pensar É sério Missão, Ana Você escrever como é a sua personalidade E ele escrever como é a personalidade dele? Sim O que vocês gostam? O que vocês odeiam? Não tem aquele lance Ah, o que eu gosto nela O que eu odeio nela Não tem isso aí Porque é o seguinte Vai chegar uma hora Vai chegar uma hora Que Tenho certeza, cara É visível isso Que ele vai precisar fazer muitas viagens Concordo com isso Você vai enxergar isso? E aí Ele vai estar inseguro Entendeu? Ele vai estar inseguro Porque ele é um cara muito família, sabe? Eu vejo isso É muito família Ele vai estar muito inseguro Porque ele fala Pô Será que a minha esposa está preocupada? Será que isso? Será que aquilo Será que você conseguiria colocar pra ele Que além de esposa Mãe dos filhos dele Você é a parceira dele? Sim Como sempre eu fui Mas você consegue colocar pra ele? Pontuar? Sim Falar Amor, eu não gosto disso, 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 disso Amor, por que você não gosta disso, 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 disso? E hoje está tão fácil Se você tiver uma dúvida Se você tiver uma dúvida, Ana O que você faz? Pum Videocâmera Você está hoje, amor? Já liga a câmera Pronto, acabou Você já está em tempo real Manda a localização em tempo real aí Se for iPhone, não tem como burlar, viu? iPhone não burla Não consegue bugar o sistema Você Pede a localização e manda vídeo Você consegue fazer isso? Você não precisa ter insegurança Sabia? Você insegura com alguma coisa Olha Uma vez eu vi um vídeo, cara Dele falando de você Eu leio muito, né? A expressão das pessoas, né? Sim Eu nunca vi um homem falar Que ama tanto uma mulher Que nem ele falou com os olhos pra você Juro? Eu lembro que ele falou Porra, quando estava na merda A única que estava do lado Era cremosa Verdade Ele também tem Eu me não falo, né? Mas ele tem também As insegurações dele Por isso que eu gostaria Que ele escrevesse também, entendeu? Porque o assunto tem que ser bilateral, sabe? Porque um casal é formado por dois, né? Por dois O que um não quer, dois não faz, entendeu? Você acha legal ou não? Se você achar que eu estou invasivo Por favor, me fala, tá? Porque eu não estou aqui pra ser invasivo com ninguém Eu estou aqui pra tentar fazer com que O que é ótimo fique excelente, sabe? Porque vocês venceram junto, cara Literalmente venceram juntos Você tem a aspiração de ser, tipo Igual a essas atletas Fitness, tipo Como que é a nome daquela É esposa do Rafael Brandão Que é atleta? Como que é? Esposa do Rafael Brandão Que é atleta? E do Jorge também é atleta, não é? Sim, as duas Abala E a Kari Você tem vontade de ser atleta? Sim, eu estou em uma preparação pra isso, inclusive Tenho 12 semanas aí pra me preparar Então, meu, vocês gostam da mesma coisa, cara Sim Você tem ciúmes dele? Não, eu tenho ciúmes, é normal Todo mundo tem ciúmes Tem ciúmes, mas Não sei, assim, a que ponto a gente está A que ponto a gente está querendo chegar Não estou entendendo, na verdade O porquê disso tudo aqui Não, é porque Às vezes eu vejo, assim, sabe Eu vejo Eu vejo mesmo, eu vi mesmo Vi que ele fica preocupado Não me falou, não Entendeu? Não me falou, não Depois você vê no vídeo Não me falou que ele fica preocupado, sabe Sim Mas eu sinto que ele tem medo de magoar você, sabe E a pessoa não precisa ter medo de magoar o outro Mas, assim, é sobre a gente estar sempre juntos? Tudo Cara Eu não consigo nem falar que é isso Ou deixa de ser disso, sabe Mas, talvez, em um dado momento Pelas coisas que vocês fazem, né Sim Vai chegar uma hora que ele vai ter que fazer uma viagem Igual essa atua que teve da Gros, sabe Os meninos lá, os cavados, os caras todos aí E ele sabe que Por mim, não tem problema Você vai ficar com ciúmes? Não A gente já teve conversa sobre isso, inclusive O Renato Tipo, ele, às vezes Às vezes, não, além das vezes Ele sente necessidade de estarmos juntos Que nem um exemplo Eu não queria ir no treino com ele Falei, amor, vai Ele tá sem celular Deixei meu celular pra ele trabalhar Falei, amor Vai lá Faz seu treino Grava Vou ficar aqui com as meninas Porque eu quero também gravar com elas, né Não, amor Mas você cabe no carro também Eu falei, não Só vai em meninos e tal Vocês vão gravar Eu não quero ficar junto Ele insistiu pra mim ir E eu fui Porque ele insistiu E como você se sentiu lá? Então Eu me senti bem Ficou de boa Você não entende Que a gente trabalha junto Entendeu? Que a gente faz vídeos juntos Que eu que gravo Que eu que edito Que eu que faço Tipo, ele só Esse hoje é o trabalho de vocês Entendeu? É Eu trabalho com vocês E as pessoas não entendem Acham que eu tô atrás Porque eu sou uma pessoa Ciumenta, insegura, louca Que vou achar que ele vai pra ir Sei lá Mas não é isso, entendeu? E eu fico muito chateada Com as pessoas enxergarem isso de mim E é totalmente Não tem nada a ver Viu, galera? Vocês conseguiram entender, né? Que ali O Renato e a Ana, cara É uma empresa, bicho É uma empresa Um filma e outro edita Ele aparece e ela filma e edita Entendeu? Então já corta a galera, né? Falou Não, tanto que já conversamos Eu sei que ele vai ter vez Que ele vai ter que viajar sozinho E falei pra ele Não tem problema nenhum Tem outras viagens Que a gente pode ir junto Tem viagens que não Que nem agora Casa Maromba Não tem nada a ver Enquanto eu tiver Tiver como estar presente com ele Eu tenho uma família Graças a Deus Que apoia em tudo E que ajuda em tudo Entendeu? A gente deixa nossos filhos Com a minha mãe Eles ficam muito bem aparados Tanto financeiramente A gente viaja Deixa tudo preparado Tudo pronto Tem uma logística, né? Sim E ela apoia muito, sabe? Ela mesma fala Não, vai Você quer subir no palco? Que tipo de Por conta dos filhos? Qual modelo você quer subir de? Wellness Wellness? É, só que Esse no caso é Amador, né? Amador Amador, não sei como que fala Sim, sim Pra iniciante Então assim Eu tenho três meses Pra botar um shape Assim de Ah, mas com corona, viu? Você pode ficar tranquilo Vai levar um pouquinho mais Na verdade é de ônibus Então agora são quatro meses Então tem mais tempo E você tá com um patrocínio Alguma coisa? Estou De farmácia Né? É Tem a Golf Que patrocina ele Mas a gente acaba que É, pros dois Os dois busos As coisas juntos Eu sempre Desde quando eu conheci ele Eu sempre Eu comecei a treinar Depois que eu conheci ele, né? Entrei pra esse mundo Comecei Só que aí eu fiquei grávida Ele ficou doente Acabou acontecendo Várias coisas Que sempre me impediu De continuar Deu ruim, né? Deu ruim no meio do caminho Não é a primeira coisa que eu tento fazer Só que eu já tentei várias Mas essa é a que mais tá dando certo Ah, mas agora você vai, né? Tirando o corona Vai dar tudo certo Exato Eu acho assim, cara Eu acredito que Eu acho Que você não tem nem Questão de ciúmes Sabe? É meu ponto de vista Mas vocês estão Estão na mesma sintonia, sabe? É porque assim Estão no mesmo caminho Mesmos objetivos, ó Subir no palco Sabe? Praticar o esporte Gosta Eu acho que deveria pontuar Eu acho que deveria pontuar E o Renato, ele é um tipo de De cara assim Ele não consegue fazer nada Sem mim Essa é a verdade Tipo assim Eu não sei se é porque Eu tomo frente de tudo Eu que resolvo tudo Eu que ajudo ele em tudo É... Isso é em relação a tudo, sabe? Tudo é o que resolvo Tudo é o que faço Tudo é o que... Tipo, sou parceira em tudo mesmo Você agiste E às vezes as pessoas acham Que é porque eu tô Sei lá Tô atrás dele Porque eu sou insegura Porque eu sou ciumenta Porque eu tô sufocando Porque tem lugar Você sabia que eu tinha essa dúvida Que eu achava que você era ciumenta Mas todo mundo pensa Não sei porquê Mas agora eu já não tenho mais Sabia? Porque você pontuou Você pontuou Você falou Não, meu Tô focado no meu treino Se ele quisesse ter ido ontem Ele poderia ter ido Sim Você entendeu? Assim como outras vezes Que vão vir também Que eu tenho certeza Você fala Não, vai lá Vai lá E é nóis E me liga aí Chegou bem Me avisa Tal A coisa que A mulher sempre quer Que você faz Chegou bem Toma cuidado Tal, tal, tal Eu acho que Eu acho que é só pontuar mesmo Sabe? Eu acho que o que falta É dúvida, sabe? De falar assim Ó As minhas coisas são essas As suas coisas são essas Eu quero subir no palco Viu, Renato? Você sabe que ele também Quer subir no palco Sim A gente tá numa preparação Juntos, inclusive Eu acho que até agora Ele fica com dúvida Porque ainda você não Subiu no palco Porque a hora que você subir Ele não vai ter mais dúvida Tanto é que a gente vê Vários casais treinando juntos Full time Com patrocínios juntos Tudo junto Você me patrocina Aí você me patrocina A minha esposa Você entendeu? Entendi O que você acha de pontuar? Aí na semana Aí quinta-feira Vocês dois Eu vou conversar com vocês dois É sério Pode ser Mas não é briga Viu, meu? Não tem briga Porque se relacionamento Tem briga É sinal que tem relacionamento Sim Se não tem briga, mano Já é Pode meter marcha E vem o próximo Sabe aquela coisa? Sim, verdade Porque acabou, entendeu? Comigo foi assim Quando acabou briga Acabou o relacionamento É, porque quando tem briga É porque você está sentindo, né? Alguma coisa Tem sentimento Quando você está sentindo Tá bom Enquanto você não sente mais A partir do momento Que não sente mais E você quer ser atleta Eu vi seu treino Eu vi seu treino ontem Você fazendo treino Tudo com a Como que é a lábida? Amanda, enfermeira? Amanda, enfermeira Eu vi Eu vi você fazendo treino lá Bem focado Sim Então é isso Eu acho que o segredo é esse Eu não tenho muito o que fazer Eu acho que o ideal É vocês pontuarem As dúvidas Porque vocês têm dúvidas Não têm? Uhum Pontuarem as dúvidas E E aí acabou Porque você quer ser atleta Ele Já é atleta Sim A hora que vocês estiverem No mesmo nível No quesito atleta Eu acho que acabou em segurança Você acha que poderia Acabar em segurança? Então Mas você ainda falando Eu não sei o que ele disse Não sei o que ele falou Não, não, não Ele só comentou Que Às vezes Vocês têm briguinha Sabe? Sim A briga é insegurança É coisa boba, sabe? Briga é coisa boba Sabe? Mas é coisa boba Se eu estou aqui Eu só estou aqui Viu, Ana Se eu estiver sendo invasivo Você pode humilhar Eu não estou nem a ele Porque assim Eu sou A gente é diferente Em questão da Eu sou muito Eu sou muito Eu sou frenética E o Renata Ele é uma pessoa Muito tranquila Lezém, né? Demais É o extremo E é questão de casa Tudo Tipo Eu tenho que estar falando Faz isso Faz aquilo Tem que resolver isso Tem que resolver aquilo Então Eu sou a mulher Eu sou a mãe Eu sou a esposa Eu sou a assessora dele Vamos dizer assim Eu sou tudo Tudo que vocês imaginarem Entendeu? Então assim Às vezes Fica um pouco A carga Fica um pouco pesada Mas porque E você não tem tempo De ser atleta Que você quer ser Então Mas porque Ele Sempre foi assim Eu sempre resolvi tudo Sempre também Tentei de tudo Sempre tentei Dar conta de tudo Então não sei E se a gente Fizesse diferente Se a gente tentasse Fazer diferente Tipo assim Tentar deixar o Renato Mais profissional O que você acha Uma ótima ideia Profissional mesmo Sabe? Aquele cara Que tem hora Para acordar Hora para dormir Hora para fazer Hora para cuidar Dos filhos Hora para ir para o treino Hora Sabe aquela coisa? Meio reloginho Você trabalhar No tempo certo Das coisas O que você acha? Ele está direito A 10 sessões de coach Para ele se tornar Um cara mais Sim Sabe? Um didático Mais foda O que você acha? Você acha que seria Um bom caminho? Sim Com certeza Porque a gente ainda Fica muito perdido Ainda assim Tipo É tudo muito novo Não é? É tudo muito novo Então A gente sempre conversa Amor A gente só fica sempre Na conversa Vamos fazer isso Vamos fazer aquilo Tal dia A gente vai fazer isso Final de semana A gente fica com a lazer Quem é a pessoa Que sempre Marga tudo Ana? A gente sempre Eu e ele Mas tem aquela pessoa Que marca mais ou não? Sempre os dois Não Sempre os dois Assim Ele sempre fala mais Organizado Quem é? Eu Com certeza Ele é totalmente O oposto E ele é aquela pessoa Que não gosta de Sabe? Fazer nada Dentro de casa Então quem faz tudo Sou eu Tá E aí Eu só O único que eu peço Foi ele mantenha E aí às vezes Ele não mantenha Isso que a gente Entra em Aí é por briguinhas bobas Assim que a gente Acabou Você conseguiria ser um pouco Mais tolerante Com essas briguinhas Já Não Não Você consegue Consigo Tipo assim Vocês Só me dão tempo Só Da gente conseguir Só profissionalizar Que aí eu como Sérgio do Renato Todo dia no Whatsapp Fala seu dia Como foi Até se foi no banheiro Entendeu? Eu consigo muito Tem muita coisa Que eu vi Que eu não vi Tem muita coisa Que eu não falo Para a gente Sempre estar vendo Então Goro O que você acha? Eu acho que os dois Você deveria pegar os dois Eu acho que teve conflito Nessa ideia Eu também acho Também achei que teve conflito Então tem que pegar Um de frente com o outro Futuro aí Semana que vem É no meio da semana Antes deles irem Não Eles vão passar O outro final de semana Segunda-feira Tá Pode tirar a linha Pode Porque a linha não foge da briga Não foge É ser embaçada Tá ouro dela Eu vou passar o caminho O que você acha Sério O que você acha De eu De eu Trabalhar com o Renato Ao ponto de fazer assim Diariamente Eu vou mandar mensagem Para ele Até você falar assim O Rafael te mandou mensagem O que o Rafael te perguntou? O Rafael te perguntou Isso, isso, isso Você respondeu? Porque é o seguinte Se a gente trabalhar Tem uma regra que fala Após o vigésimo Primeiro dia Ele cria uma didática Automática no cérebro Você entendeu? Começa a mudar O mindset dele Aí acabou Aí é só você Fazer a gestão O que você acha Aninha? Não Não precisa E o que você acha De você Também pensar no seu Tipo assim No seu Eu verdadeiro Aqui ó Eu vou ser atleta Nessa porra Que se dane Eu vou ser atleta É o que eu penso Tipo assim Eu vou ser atleta Meninas Ah, vamos treinar? Vamos Se ele quiser Ir lá no centro Se for bom para você Para você treinar também Porque você tem que treinar Por conta do seu Preparo Legal Se não Se você tiver que fazer Um treino aqui Fazer aqui Entendeu? Ou na academia Qualquer outro lugar O que você acha De você também Pensar em você? Sim, com certeza É que nem Às vezes A gente conversa muito Sobre isso Eu penso tanto Nas outras pessoas Que eu esqueço De mim tem hora Sabe? Eu cuido muito De todo mundo E eu sou assim Com todo mundo Você é a mãezona, né? Eu sou Eu lembro Você fez comida Para todo mundo O Toguro Acho que já percebeu Eu sei lá Eu venho para cá Tanto que o Vesgo Me chama de mãe Não precisa ter ideia Ah, a mãe voltou Às vezes Eu não é Às vezes eu até passo A visão de ser Uma pessoa chave Não é A criação do interior É assim Então É muito assim Família, sabe? Eu sempre cuido Demais de todo mundo Dele Principalmente Ele sabe muito bem Ele é o pai dos seus filhos É o cara Ele sabe tudo O que eu faço por ele Então, às vezes Eu esqueço mesmo De mim E o que você acha De você Fazer diferente Você começar A pensar um pouquinho Mais em você agora Porque é o seguinte Viu? Ô Thiago A gente está pensando aqui Ah, o pobre louco Viajar Não sei o que lá Eu quero ver Se for o contrário Se for você Que tiver que viajar Para ir para os eventos E aí? Exato Porque vocês estão No mesmo case Entendeu? O produto é o mesmo E se você tiver que viajar Eu vou contestar isso Quero saber se ele vai entender Não é verdade Não é direito de baixo Para todo mundo É Eu fiz a surpresa Do aniversário dele E eu deixei ele Tatuando lá E aí eu falei para ele Que eu tinha um vídeo Para fazer aqui Com a princesa Ele chegou Bolado? Bolado Para você ter ideia Eu percebi que ele estava Todo bolado Ele não tinha visto a surpresa Aí ele chegou Estava no quarto Ele ficou sentado Para ir para cá Só que ele nunca assume Que ele está bolado Mas eu percebi Que ele estava já diferente Aí ele ficou Quieta Aí rodeou Rodeou E ele falou assim Amor Ele falou Amor não Ele falou assim Que vídeo que você fez Com a princesa? Eu falei Ah, um vídeo Para o canal dela Falei Nossa E o mexendo Eu falei Meu Deus Ele está desconfiado E está procurando Ele ficou olhando Tinha o tênis do Ramon Porque nós chegamos No mesmo dia O Ramon chegou Para conversar com a gente Ele chegou do treino Chegou o tênis E deixou assim Aí ele ouviu assim Ele falou assim O que o tênis do Ramon Está fazendo aqui? Eu falei Nossa amor Não foi ontem Que ele chegou Deixou o tênis Ah, tá Aí ele ficou Aí ele ficou na dele Já não falou mais nada Aí Ele subiu Viu a surpresa Tudo Aí ele ficou de boa Ou seja Ele não confia Tanto assim Porque se ele confiasse 100% Ele não Não ficaria Porque eu falei Para as meninas Eu falei Olha, avisa ele Que eu vou fazer um vídeo Com a princesa Lá na mansão Que eu vou esperar ele lá Tá Aí ele ia fazer A tatu Ia treinar E já ia vir Tanto que ele nem foi treinar Ele já saiu Fez a tatuagem E ele voltou Sim E ainda assim Às vezes Tipo Eu sou bem tranquila Sabe Às vezes ele fala Que tipo Que nem ontem A gente brincando Com os meninos Conversando A gente falando De emocionamento Ele falou assim A Ana Se eu sumir Um minuto Dentro da casa Marunda Ela já vai atrás De mim Eu falei Porque ela De brincadeira Comigo Porque tem vezes Que eu fico lá Na loja Horas conversando Com as meninas E ele está Aqui embaixo Tipo Para mim Tudo de boa Mas na visão dele Tipo Não sei o que acontece Tipo Ai a Ana Então a gente vai Mas é a necessidade dele De estar perto De querer estar perto E às vezes Ele não assume E se a gente fizer Ele assumir A gente vai lhe dar isso Vamos fazer isso Quero ver os dois Frente a frente Não Vai ser o papo Porque Aí Ana É para um gato Entendeu Tipo A Ana Não Tanto que A nossa decisão Não A dele Porque ele tomou A decisão Eu comecei a ser Muito hateada Tanto que eu fiquei Muito mal Falei que não ia gravar mais Não queria mais fazer canal Nem nada Porque Um dia antes De vir para São Paulo Ver casa Para a gente morar Que a gente ia morar aqui Vai morar aqui Ele me chamou Para conversar E decisão Foi uma decisão dele A gente não veio mais morar aqui Porque ele falou Que seria melhor A gente continuar Na nossa cidade Porque ele falou Que ele quer criar A própria história dele lá Porque a gente também Não queria ficar dependendo De outras pessoas A gente não quer Nem ser presa Na vida de ninguém E aí ele falou assim Amor Aqui a gente tem A nossa família Tem a casa de vocês Tem a nossa casa A gente mudou Está pagando aluguel Mas a gente vai alugar O apartamento Que a gente está morando Ele falou assim Aqui a gente está em casa Vamos dizer A gente vai para São Paulo Em meio a essa crise A gente vai gastar muito mais Não tem pessoas de confiança Para a gente deixar nossos filhos Para a gente trabalhar Então eu acho que a gente tem Que continuar Aqui em campo grande E tal E eu falei Tá bom Tipo eu apoiei Falei assim Você tem certeza Ainda na primeira hora Eu falei assim Mas amor É tipo Estava tudo certo Para a gente ir embora Eu falei assim Não vai ser melhor Lá em questão de trabalho E tudo Ele falou Não A gente pode ir para São Paulo Todo mês A gente vai Fica uma semana e volta Legal isso aí Aí ele falou Aí eu concordei com ele Falei verdade Dá para a gente continuar aqui Três semanas Para as crianças A gente vai para São Paulo Fica uma semana lá Grava com todo mundo Produz o que der E a gente volta Para a nossa cidade E aí Apoiei tudo Nossa A gente postou isso No Youtube Porque como sempre Eu me expresso melhor Que ele Falo E a galera Queria que vocês viessem O que eu levei de hate Essa mulher Está atrasando sua vida Essa mulher Não te deixa Mas você não pode ligar Não, mas foi muito Você não tem postado Não, mas você não pode ligar Você não pode ligar Mas eu fiquei muito mal Olha O sucesso Prospere em silêncio Entendeu? Vocês estão prosperando Vocês não precisam Falar para todo mundo Que está voando Ou que estão no problema Hã? Ou que estão no problema Ou que estão no problema Sabe? Vocês estão indo E não é boa As pessoas estavam cobrando muito O pessoal Tanto, tanto, tanto Assim no direct E ele falou Vamos fazer um vídeo Explicando E aí Eu levei uma culpa Que tipo Não tem nada a ver As pessoas começaram A criar uma visão Totalmente errada Sobre mim Cara Sabe o que eu acho Ana? Posso dar a real Para você? Galera Eles tem dois filhos Viu? Eles tem dois filhos Eles não tem margem Para eu Quando você virar pai Ou mãe Você não pode errar Porque tem os bacuri Que dependem É ou não é? Exatamente Foi o que ele falou Para mim A gente tem que pensar Primeiramente Para os nossos filhos No bem estar deles Depois Na gente É isso aí Mas eu acho ainda Que vocês tem que pensar Mais em você Você tem que ser Atleta Que você quer ser Entendeu? Tem que ser Estou batalhando Para isso Não Você vai ser Ana Porque você é focada Você é analista Você é uma pessoa analista Você sabe o que você quer Você sabe o caminho Que você tem que trair Que tem que seguir Entendeu? E já era Mas ele vai ter que entender também Entendeu? Os ciúmes eu acho Que é bilateral Os dois tem ciúmes E não precisa, né? Porque é o que eu falei Para ele Eu não conheço Casal que se ame Mais que você E talvez, bicho Cara, a gente é muito amigo Assim, sabe? É muito parceiro, sabe? Muito alígico Nossa, e o que eu faço Por ele Ele sabe muito bem disso É muito mais do que Porque como eu falei Ele é muito tranquilo Ele é muito na dele Sabe? Para ele está tudo bem Está tudo ótimo Eu que já sou mais assim Explosivo É Mas eu acho assim, ó Para a gente não esticar muito Tiago Semana Segunda-feira está marcado Os dois aqui, ó Para eles passarem o final de semana com a gente Vai embora a sexta, não Segunda-feira está marcado, pai Tá bom? Vamos ver o rebuliço aí da galera E vamos ver no que dá isso aí Fechou? Não adianta a galera querer criar hater Porque Galera Ela é esposa dele, meu Mas eu vi que teve Teve diferença nas ideias Teve, teve Ele falou uma coisa E ela falou outra E ela falou outra Só que ele é comunicador e ela é analítica, né? Tem uma diferença na fala Tem uma diferença Analítico, ele É sempre aqui, ó Pensando Pensando O comunicador é sempre espontâneo Entendeu? Então, às vezes, ele está Às vezes, ele está vendo coisa que não existe Vamos ter que validar isso E, ó Eu anotei aqui Eu vou pegar seu marido Vou comer o cérebro dele WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp E aí, Renato O que você fez? Já Já dá até que for meu número aqui Por favor Que eu vou comer o cérebro dele Ele não vai esperar Vou dar bom dia agora Eu vou mandar no seu, tá? Porque o seu está aqui, né? O seu, né? Ele não Tá Aí ele falou, ó Rafael, eu quero falar com você Só isso Só que você não pode responder por ele, tá? Tá Tem que ser ele Não é isso, Dona Vamos ver no que dá Galera, obrigado Tamo junto E vamos que vamos Vamos ver no que dá Vamos ver no que dá